Olá, hoje eu vou estar mostrando pra vocês aqui, eu vou afogar aqui, fazer umas batatas, né, com carne moída, já estou aqui com as carne moída separada, tô aqui com 400 gramas de carne moída, mas aí vocês olhem aí a quantidade, se vê a necessidade, eu tô com 5 batatas aqui, vou estar descascando elas, preparando aqui e na hora que eu estiver afogando a carne eu mostro pra vocês. Aqui eu já estou descascando as batatas, né, eu uso esse descascador aqui, conta pra mim aí como que é que você faz pra poder tá fazendo aí a batata afogada aí, aí eu tô descascando ela, vou picar igual o mesmo processo que eu usei pra poder estar fazendo a abóbora picando. Então eu não vou mostrar pra vocês aqui como pica, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço a carne moída, que eu refogo ali com óleo, um pouquinho de alho, eu soco o alho aqui na hora aqui, um pouco de sal, tempero sal a gosto ali, e a gente deixa cozinhando ali, abafa ela um pouquinho, aí eu vou estar mostrando pra vocês como que eu faço. Essas são algumas dicas aqui, que eu estou dando aqui, dicas daquilo, eu uso a crochê, espero aí que vocês gostem, viu? Bora lá afogar a carne. Aqui eu já estou com a minha canela aqui, né, vou esperar ela secar, vou colocar aqui uma colher de sopa de óleo, vou colocar o alho e vou colocar a carne aqui pra poder estar afogando ela aqui. Aqui eu já estou com o meu alho e o sal aqui, se precisar eu coloco mais depois. Vou colocar ele aqui na gordura, vou dar uma douradinha nele. Vou botar a carne. E aqui eu vou mexendo aqui, até ela estar dourada aqui, eu vou cozinhar ela, né, com um jeito pra poder estar colocando a abóbora aqui. Eu vou botar dourando a minha aqui e volto pra mostrar pra vocês aí, colocando a batata aqui nela, viu? Pra gente poder estar deixando aqui cozinhar. Então nós já estamos com a nossa carne aqui, né, já quase no jeito. Ah, lá e pra mim também, como é que você fala? Isso aqui é fritar, dourar, né? Aí eu estou dourando ela aqui pra poder estar colocando a batata. E agora eu já vou estar colocando a batata aqui e deixando a batata cozinhar aqui com a carne. Aqui está a nossa batata, já picada, lavada no jeito. Agora eu vou só colocar ela aqui na carne aqui. Vou colocar, misturar, tampar, deixar aqui alguns minutos. Se necessário, se tiver necessidade, eu vou colocar aqui um pouquinho de água, né, pra poder estar cozinhando aqui. Eu vou então e eu volto com vocês com ela já finalizada, mostrando aqui como que ficou o resultado final aqui da nossa batata com carne moída. Esse mesmo processo você pode usar com outras coisas também. Igual, por exemplo, eu vou postar aí pra vocês em breve o vídeo também da abóbora. Então vocês podem estar fazendo esse mesmo processo aqui que dá certo. Então espero aí que vocês gostem, que vocês tenham gostado aqui de mais essa dica aqui do canal, né? Se você estiver gostando, você esteja aí deixando nos comentários. Aí eu vou estar deixando foto pra vocês aí, como que ela ficou no final, viu? E você que chegar nesse vídeo aqui e não for inscrito, se gostar do nosso conteúdo, esteja escrevendo, ativando o sininho. Pra todas as vezes que a gente postar um trabalho novo, você ser notificado. Gratidão a todos, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho